... que os alunos e professores do terceiro ano do Ensino Fundamental recebem a todos para este momento especial de homenagem às famílias. Numa família, somos todos coautores de um mesmo livro, o livro de nossas vidas no momento presente. Um livro com base na espiritualidade, onde nos acolhemos e nos comprometemos com a vida. Este compromisso é fundamental no princípio de ajuda mútua. Assim que, inconscientemente, os filhos ajudam os pais a se reverem, a procurarem respostas e a elaborar sentimentos. Procuremos então olhar nossos filhos com modos de amor, de responsabilidade, mas também de parceria. Se fortalecemos dentro de nossas famílias este conceito de união, de interdependência, estaremos plantando uma humanidade muito mais fraterna. Com os sentimentos de união, publicidade, amor, amizade e respeito, queremos, neste momento, reforçar a importância da família na vida de cada um de nós, tornando-nos pessoas mais justas, mais alegres e conscientes da missão que é educar. Chamamos alguns alunos das turmas 132, 134 e 133 para lerem uma mensagem sobre a família. A nossa família é o bem mais precioso que temos, principalmente nossos pais, que nos amam e façam tudo o que aprenderam nessa vida. Nossos pais merecem todo o respeito e carinho do mundo, pois são eles que nos dão tudo aquilo que temos e nós estamos sempre se esforçando para nos dar aquilo que queremos. Anos da família é o amor que contúrguem a cada dia, e com sua força. Onde quer que vamos sabemos que já estamos sozinhos. Jamais estamos. Nossa família sempre está conosco para o que devemos. Muitas atividades nos envolvem dia a dia. Uma delas é o canto, que é um excelente recurso educativo que, de forma lúdica e prazerosa, oportuniza às crianças a aquisição de novos conhecimentos, uma vez que incentiva o desenvolvimento da inscrição, da comunicação, da relação e memorização. Mobilizados também pela Lei nº 11.769, de 2008, a Lei da Música nas Escolas, nós, do terceiro ano, juntamente com o apoio da professora Elisa, organizamos uma banda com o intuito de trabalhar com os alunos algumas especificidades da música. Foram muitos dias de ensaio para a efetiva construção deste conhecimento. O trabalho desenvolvido com a banda, carinhosamente chamada de Bandana, está apenas começando. Mas hoje, trazemos alguns resultados deste trabalho para a apreciação de todos vocês. na aula de��sta, carinhos em frente, fazemos um bom trabalho. Abreciação de todos vocês. Com o trabalho do intermediate, pedaçações de todos vocês. Música 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 Música